Música Música E reclama da hora de ir embora Vem, bateria, vem Vem lá, você verá que vai a pena Chegar na vila, madalena E ver o povo cantar Vem, vem, vem Vem, bateria, você verá que vai a pena Chegar na vila, madalena E ver o povo sambar O samba é a nova e minha É filosofia que vai sonhar Na vila, na vila, na vila Onde o samba é a promesa A testemunha divina Não há lugar pra chorar O samba, tem a chama de glória Tem dedos e histórias Tem a força do mar E a gente, que bora com a corrente Cebando, não há lugar pra enlouquecer Não há lugar pra enlouquecer Faz uma vila, vim, bateria, ladalena Vem, vem, vem Você verá que vai a pena Vem, vem, vem Chegar na vila, madalena E ver o povo sambar Vem, vem Vem, vem Você é vela, que vai a vela Chega na vela, na galera E ver o povo salvar Vem meu amor, vem meu amor Acredite que eu possa mostrar O lugar que eu consigo amar em si Vem meu amor, vem meu amor E o meu povo, que vai o seu pé E a nossa vida, que vai o seu pé Vamos lá, vem assim, assim A minha feria, não tem a nossa mente É o forte para a nossa provisão de fé Hoje, não me frente E a bateria, o meu povo, levanta a bobeira O gigante do meu mesmo Sabe da porta do meu mesmo E o povo, que vai o meu amor E o respeito E a bateria, o doceiro E essa só é a paz A minha era, meu amor Amada, minha irmã, meu amor Quero manejar, quero ser seu rei Se a minha era, meu amor E o meu Deus Vem meu amor E a batomê E a bateria Pérola negra Para sempre Eu hei de ser Quem é ter uma negra é dar um grito aí Vamos ficar para o lado, vai ficar bonito Um, dois, um, dois, três, cinco Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Maravilha, maravilha Vamos assim, cara Ô, mas, cara, amor Já vou tatuar quem viu o peito E de ver as cores do meu padre campeão A voz é pra cá, não tem jeito Tem que ter que ser Mas é a hora de gritar, é campeão Na alegria da nossa puniga E no compasso da evolução A fila, o samba, predomina É a nossa sina A bateria bate forte, não é que sou Oi, Chirapaiana, nossa filha é feliz E na hora das crianças, o futuro do país O futuro do país é de sala É sensacional A nossa ponteira é de sala O futuro do país é de sala O futuro do país O futuro do país é de sala É sensacional A nossa ponteira é da sala O futuro do país é de sala A bala de compositores Tem gente nova e hoje vem homenagear A história rara do samba O samba é da guarda A comunidade não se canta De chamar O amor que você as pessoas O coração Renda O coração O coração O coração O coração O coração Essa luz que unida, que ilumina É a lua linda para sempre chamar Presidente Sheila Você é rápido, gente Boa noite, pérola negra Ih, Daniel, estão dormindo Boa noite, pérola negra Bom, gente, hoje eu quero agradecer Só agradecer Obrigado a todos, a todos, sem exceção a ninguém Que ajudaram em tudo, em qualquer coisa Nós precisamos de garra, nós precisamos de canto Só o que a gente precisa é de canto, meu povo Tô tão feliz hoje, Daniel Vem um monte de gente com lágrima nos olhos E não é de tristeza, é de alegria Então bora, comunidade! Bora! Esses olhos, esses olhos manejados de felicidade Isso virou receita da nossa escola, hein? Mestre! Estou por sua conta Levanta a mão, miscola, levanta a mão, levanta a mão, muita energia positiva! Mestre! 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 A��ra da areia, Com a cura que servei ao mundo novo O terra e o chave da areia O chave da vento está guiando o povo Moradas de pés e comunatas Pedidos e promessas A casa alcançada Na poente que deságua É pra polícia Esperando que lava a alma Viva-se no ar E na vila-mantadena Todo papel oração O poder que vem da cura É devoção A poente que deságua É pra polícia Esperando que lava a alma Viva-se no ar E na vila-mantadena Todo papel oração O poder que vem da cura É devoção É devoção Cantura Que se espalhe em todo canto Pra vestir o canto Na paz e conchalá A voz do mensageiro É tempo de harmonia De temperança A luz, a luz A luz, a luz A luz do dozeiro do sol O algão azul e os espelhos da fé Senhora As águas que venceram Seus filhos Tá lindo, tá lindo, tá lindo A luz já é rara A mão perua negra É agora, é agora Ei, 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 ei Sou a noite da terra, o menino da judeia, amor e decepção As águas do rio sagrado, o batido é um legado Doi a ser soco central, o soco de vida A sobra da areia, a cura que semeia o mundo novo O belo que o saber clareira, os mandamentos pra que ache o povo Morada de peças, pulmonadas, pedidos e promessas A graça ao povo